Oito em cada dez casas brasileiras tinham internet em casa no último trimestre de 2019. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, que investigou o acesso à tecnologia da informação e à comunicação no país. As informações são do IBGE. Liz tem 18 anos e não consegue imaginar a vida dela sem internet. Navega tanto do celular como do computador. O computador eu uso mais para estudar e para coisas de lazer, como jogar, falar com os amigos, para manter mais o contato. E o celular é para a rede social. Segundo o IBGE, o celular é o principal meio de acesso à internet de quase todos os domicílios do país. Em segundo lugar está o computador, seguido da televisão e do tablet. O acesso à internet no país vem aumentando. Em 2019, mais de 82% das casas tinham internet. Um aumento de 3,6 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Na área urbana, o percentual continua sendo bem maior que na área rural. E a região nordeste se manteve com o menor percentual de domicílios com internet. Nos mais de 12 milhões e meio de lares brasileiros que não tinham internet em 2019, os principais motivos alegados foram não ter interesse, considerar o serviço caro e não ter ninguém em casa que saiba utilizar a internet. Na área rural, havia mais um motivo, a falta de disponibilidade do serviço na região. O IBGE também questionou os entrevistados sobre o uso de internet nos três meses anteriores à pesquisa. Considerando a faixa de pessoas no Brasil de 10 anos de idade ou mais, 78,3% responderam que utilizaram, percentual que em 2016 era de 64,7%. Em relação aos estudantes, 98,4% dos alunos da rede privada utilizaram a internet no último trimestre de 2019. Na rede pública, esse percentual foi de 83,7%. Dos estudantes que não acessaram a internet, a grande maioria era da rede pública de ensino. E os principais motivos alegados para não acessar a internet eram o custo do serviço e o custo do equipamento necessário para esse acesso. E os principais motivos alegados para o serviço do serviço e o custo do serviço.